Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos, infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, gostaria de falar hoje sobre a importância da oração. Dentre as orações que fazemos, o momento do Ângelus. Esse momento é muito especial para nós. Gostaria de partilhar com todos vocês como que, para mim, é importante a oração do Ângelus. Rezo pela manhã, ao meio-dia e às 18 horas. De modo muito especial, eu dedico este momento de oração, este momento de meditação a Deus e peço por todos nós para que possamos receber graças e bênçãos do Senhor a cada momento da nossa vida, por intercessão da Santíssima Virgem Maria. O momento do Ângelus é um momento muito rico de espiritualidade. Seria bom que todos nos comprometêssemos em rezá-lo, seja ao acordar pela manhã, seja ao meio-dia, seja às 18 horas, 6 horas da tarde. Nesse momento que nós nos encontramos aqui, através da Web TV, a Voz Católica de Juiz de Fora, Momento do Ângelus, é um momento muito especial para mim e creio para todos aqueles que têm esse compromisso da oração do Ângelus na parte da tarde. É um momento em que nós nos unimos a Deus, nos unimos ao céu, nos unimos à Mãe de Deus e Nossa Senhora. É um momento em que nós pedimos, nós agradecemos e nós refletimos sobre a encarnação de Jesus Cristo, sobre a sua vinda ao mundo para nos salvar, sobre a sua morte na cruz por nós e a sua gloriosa ressurreição. E nós nos comprometemos em viver no dia a dia aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos ensina, pois Ele é o nosso Mestre. E temos a certeza da bênção, da proteção, do carinho da nossa Mãe querida, da nossa Mãe do Céu. A Mãe que está na glória do Céu e que está presente na vida de cada um dos seus filhos e filhas na nossa vida, nos acompanhando pelas estradas desta vida, intercedendo por nós, nos protegendo, nos amparando e nos mostrando o caminho da salvação. Lembremos sempre as palavras da Virgem Maria, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que nós também possamos estar diante do Senhor, dizendo, Eis aqui o servo, a serva do Senhor, que em nós se faça a vontade de Deus. A felicidade humana consiste em fazer a vontade de Deus. Aquele que assume na sua vida a vontade do Senhor, caminha com o coração tranquilo, com o coração em paz, e sabe que um dia chegará na casa definitiva, na morada eterna, no céu, onde a alegria é eterna e plena. Vamos rezar juntos, sempre, o Ângelos. Mesmo nos dias em que não temos o nosso programa na Web TV, podemos rezar. Mesmo que eu reze sozinho no meu quarto ou numa capela, e você no seu quarto, na sua capela, no seu ambiente de trabalho, nós estamos em comunhão. É a comunhão dos santos. É a igreja que reza, e nós somos essa igreja. A querida igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse momento agora, meu irmão, minha irmã, você abra o seu coração para receber a bênção de Deus, por intercessão da Mãe do Senhor e Nossa Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.